Presidente da Assembleia Política do MPD no Tarrafal, José Pedro Soares, questionou o porquê, de seis anos após a alegada venda, a atual Câmara Municipal ter emitido, em 19 de julho de 2023, uma planta de localização identificando o terreno como propriedade do município. Nada mais falso, uma falta grosseira à verdade. Se que o terreno vendido, em 2017, do modo que seis anos depois, ou seja, a 19 de julho de 2023, a atual Câmara Municipal ter emitido uma planta de localização para aquela mesma área e na planta de localização ter para si a propriedade de Câmara Municipal e não do comprador. Em 10 de abril de 2024, a Câmara Municipal te cobra a IUPI, IUPI mais radia, sobre Carveres do Passo. A pergunta que se põe é esta, Câmara Municipal te cobra a IUPI sobre o terreno já vendido. Presidente da Assembleia Política do MPD destacou ainda que, em novembro de 2023, a Câmara Municipal assinou um contrato de concessão e constituição de direito de superfície relativo ao mesmo terreno, seguido da cobrança do Imposto Único sobre o património em abril de 2024. Estas ações, segundo Soares, contrariam as alegações do Autarca sobre a venda do terreno. Todo esse trabalho teve autorização do dono do espaço, do comprador? Tem algum consentimento do comprador, do dono do espaço? Que contrapartidas que a Câmara apresenta para fazer as intervenções? A Câmara Municipal de Ansata paga algum renda para aquele espaço? Mas mais, a 23 de novembro de 2023, a atual Câmara Municipal te assina um contrato de concessão e constituição de direito de superfície. Ora, se o terreno já se está vendido, já lhe foram seis anos, modo que, no dia 23 de novembro de 2023, a Câmara Municipal te celebra um contrato de concessão. O MPD desafia o Edilterra Falens a ser responsável e consequente, provando a veracidade das suas afirmações através da apresentação pública do contrato de compra e venda do terreno. O porta-voz do MPD garante que o partido sempre agiu em defesa dos interesses do município e que, durante a sua gestão, nenhum acordo de compra e venda foi concluído por falta de cumprimento das condições negociadas.